Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-feira! Gente... Começou a deitar. Calma aí. Deixa eu tirar meu iPhone de três. Eu comprei em Paris. Junto com o meu... Ó, presta atenção, amiga. Esse é o Nunca Diferente. Deve ficar como? Quando der três coisas que vocês fizeram, vai tendo prendas. Ou... Às vezes nem é prenda, né? Às vezes pode ser tipo uma... Uma... Você vai ver? Você vai ver? Calma! Não vai beber? Você vai beber por quê? Tô com sede, velho. Não, mas eu nunca. Eu nunca discuti com um contatinho que ainda nem tinha ficado. Ai, eu... Eu já. Você nunca bebeu? Não, amigo. Eu já, também. Sério? Puta! Ai, amiga, que fofo! Eu também. Eu sei de casal. É porque, tipo assim, quando eu tava nos Estados Unidos, eu comecei a falar com uma pessoa aqui do Brasil, tá ligado? Porque três, quatro meses antes de vir pra cá, a gente tava conversando, tipo, de ficar, né? Assim, namorar, queria... Poxa! Gente, eu nunca ia ver essas coisas. Eu nunca fiquei com ciúme estuficante. Aixa! Eu também. Primeiro dia, amigo, tu? Não, fala a verdade. Uhum. Eu fico, tu? Fico. Ficante sim. Eu nunca postei algo só pra dar engajamento. Ai, já, já fiz. Óbvio. Todo mundo. Segundo, aqueles better. Eu acho que não. Você não? Tipo assim... Sei lá. Tipo, não focado nisso. Acho que não. Eu tenho que aprender com vocês, eu acho. Eu nunca segui alguém por educação nas redes sociais. Ai, já. Já também. Tá, então agora foi o terceiro. Vem a prenda. A prenda vai ser... Amorinho da Amanda me olhando mais vontade. Eu vou dizer, adeus. A gente é a minha coisa. Ó, não pode ser mais que três segundos. Um beijinho só de três segundos. Amanda, você é bem danadinha. Só três. Epa, amigo. Você que é tão danadinha pra fazer um beijão. Então, vamos lá. Calma. Só três. Só três. É. Um, dois, três. Acabou. Vou puxar o cabelo. Olha. Vai puxar meu cadastro. A próxima, depois das três, vai ser tipo Superman. Você vai ter que virar. E ela vai dar um beijo pra você virar a bananeira. É tipo Spiderman. É, é. Então, eu vou ajudar. Eu vou te ajudar a pegar o pé. Você vai ficar deitado aqui, cabeça aqui. Já levantar. Nossa, ele já tá falando das fantasinhas dele. É só deitar aqui, ó. Deito aqui. Não. Vai ser de pé pra cima, né, Felipe? Isso. É. Achei que era sério mesmo. Achei que era ruim. Eu nunca conversei muito com alguém pelas redes sociais e pessoalmente a pessoa não me deu bola. Eu já, eu acho. Tipo sim. Eu acho que já, já sim. Ah, as pessoas são tão nervoso, né? Eu nunca tivesse feito isso, né? Eu não, meu. Às vezes a pessoa fica com vergonha. Uma, falta só duas, gente. Ficando de cabeça pra cima. Vai. Eu nunca levei um toco. Já? Eu nunca fiz tanta propaganda de alguém que até meus amigos quiseram. Já. Eu acho que não. Não, eu já. Eu nunca falei mal de alguém, depois eu andei junto. Ai, eu já fiz isso. Aí a pessoa olha legal, sabe que ódio. Vai. Agora vai com a cabeça pro chão. Lava. Igual criança, sabe quando vinha assim? Lava cruz. Calma. Meu Deus. Vai. Ajuda ele ali, Amanda. Calma. Calma. Aí. Meu Deus. Calma. Não vai dar, não vai dar. Aí. Assim, vai. Vai, vai, Amanda. É o que você tá dando? Três segundos de língua. Ai, meu Deus. Um, dois, três. Ó, presta atenção. Sabe quando vinha com a cabeça pra baixo o sangue vai tudo aqui assim? Uhum. Ó. Na próxima dos três, deixa eu escolher agora. Na próxima dos três, vai ser. Não tinha essas coisas não, né? Mas eles voltam a surtar em Paris, gente. Manda ele devolta pro Paris. Ó. No próximo dos três, vai ser. Ó. Daqui os três, então. Agora, deixa eu pensar um. Vai ser. Vocês. Os dois. Deitado, ó. Com o pé aqui. Sentado. Fica deitado assim, sabe? Não. Faz assim, ó. É... Beijo três segundos de olho aberto, vai. Não. Ó. Pé aqui. A barriga aqui. E só a cabeça pra baixo. Aí você tem que beijar com a cabeça. É, amiga. Cadê o tom? É. Só a cabeça, vai. O que você queria. Ó. Presta atenção. Eu nunca... Eu nunca marquei um date e não apareci. Não. Eu nunca inventei desculpa pra não fazer amor. Ai, já. Dore de cabeça, né? Eu nunca me arrependi de ter beijado uma pessoa. Uma. Falta duas. Eu nunca fiquei com um famosinho, que todo mundo queria ficar, mas não curti. Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Amigo. Porque eu fico com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Dois. Falta a última. Não combina aí, assim, amor. Você não vai. Como assim? Não. Eu nunca fingi que tava curtindo a hora gata. Ai, já. Vai. Mulher. Ex-penis. Eu nunca menti pra conseguir algo que queria. Tá. Todo mundo já, vai. Não. Digo. Eu nunca chorei em uma festa. De bêbada? Já. Eu nunca flertei com alguém por DM no Insta. Não. Não. Três. Eu não vou fazer, não vou fazer. Eu vou ajudar você. Vai. Gente, eu não me dou aqui. Eu achei que ia ser super tranquilo. Ai, vamos, amiga. Vai ser super legal. Vai ser super legal. Não, mesmo. Vai. Calma, deixa eu colocar a blusa na tua saia. Vai! Calma! Pelo amor de... Vai! Vai! Três! Vai! Vai! Vai demorar mais! Um! Dois! Três! Meu Deus! ag. Ai... Gente. A gente tinha! Tava morto agora. Ai desistendo minha... Você tá fazendo o sofá? Mãe! Tô trabalhando. Gente, eu amo esse canal. É muito legal. É muito bom. Faltam só três Ó. Agora vocês acertarem às três 哇 residence. Vasco assim. Dá um beijo. Tipo... Roland. Que isso, amigo? Vai dar um vídeo rolando aqui. Não, rolando. Igual o filme de amor que você vê na Corrida dos Dozes. A gente tá num programinha, num filme. Um programinha. Outro. Nunca rolou pra gente alguém? Nunca. Acho que nunca ninguém fez isso. Porque a gente tinha feito em filme. Em filme? Vocês nunca viram nas dunas? Nas dunas? Filme, né, amigo? É uma pensão bem legal. Eu nunca deixei alguém no vácuo de propósito. Ui, já. Uma. Só tem três, tá? Se errar uma não deu certo. Eu nunca falei que namorava pra não ficar com alguém. Ai, já, já fiz isso. Você falou no outro vídeo que já tá com os bebês. Dois. A última. É a última pergunta. Se vocês já fizeram, vocês vão dar o beijo prenda. Se não, aí não precisa. Eu nunca respirei. Não, vai. Isso aí é mentira. Vocês já ensinam, velho? Não vale mentir. Vai, a Lili. Já é! O último vai ser assim. Calma, vamos pensar bem legal. Eu acho que tinha que ser tipo assim, ó. Eu acho que tinha que ser. Não, porque ele só dá a ideia. Deixa eu te mostrar como, ó. Deixa eu ver como que é. Se você conseguir fazer, eu faço. Eu consigo, deita. Vai, deita aqui. Como é que é isso? Agora me abraça. Rola. Dá um abraço. Ai, diga. Ai, ai. É como um beijo, assim. Vai lá, da cruz. Deu certo, não deu, Fê? Deu. Vai, se der certo isso aí. Calma, vai. Você tá trabalhando. Vai, deita. Vou ver o que é o que? Vai. Vai. O que eu tô fazendo da minha vida? Vai. Vai. Gira, chega pra cá. Tem que ser um giro pra lá. Aí, vai. É. Vai. Beijando, três segundos. Beijando? Não tem como. Beijando, amigo. Vai. Abraça ela, da cruz. Vai, amor. Então vai. Um. Vai girando. Dois. Três. Ai, ai. Uuhu. É um. O dentro da minha vida. Não!